Olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo anterior foi mostrado aqui o desenho e a arte final de uma arte que foi essa daqui ó só vocês dá uma olhada nesse cara que está aparecendo aqui e o vídeo de hoje vai mostrar como foi a pintura dessa arte no Photoshop então sem mais delongas vamos ao vídeo roda aí E aí Tchau, tchau. 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 Corta aí, vamos ver as novidades na net.